Opa! Vamos dar mais uma assim, ó Fale uma coisa Oh, te rirão Toda a gente É tudo mais Toda a gente 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 Opa! 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 Estrela do mar, no sangue, no fogo de sangue Hoje em dia, a flora, desde o fogo Vida, a vida, o sonho, até gerar O sol, o fogo de sangue Carinaria, qualquer dia Estrela do mar, no sangue, no fogo de sangue Hoje em dia, a flora, desde o fogo Vida, a vida, o sonho, até gerar O sol, o patinão, é uma carin hartir Do hotel, o patinão, não dá nada Tocaba, 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 tocaba Enrotivas e netizem do amor Perceando Raisinas no fracoda Vida, definindo o agora em seu fior Mas sua idéia será restora Tem que os choques remontado, Segue em vez, tem vó na tampa, Vira vira em total sabor, Vai saber esperar a sua hora. As vezes, as vezes, Apesar de tempo a chegar. A gente não vai deixar ninguém, O que é meu? 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 Quem nasceu pra vencer? Esse dia de som pode deixar, A chuva! A chuva só me enganar, Olha, 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 Transcrição e Legendas Pedro R. Valeu, adeus, valeu, 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 valeu. Que tá legal, que tá legal, que tá legal, valeu, 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 valeu. Que tá legal, que tá legal, ah, que tá só pro mês. Esse seu bocasão é o seu o meu parceiro que tá com a música na transporte animal e é um grande cantor que tá chegando em São Paulo. Deixa eu prestar atenção no nome dele, Adel Ribeiro, grande compositor e cantor que tá chegando devagar em São Paulo. Bate-bola para Adelo Ribeiro aí Bate-bola aí, bate-bola aí Vamos fortalecer os amigos que representam o samba A todos os grupos de samba de São Paulo E ele, Adelo Ribeiro, fez esse samba aqui Samba de Adelo Ribeiro e Carlos Caidão Estourando no Brasil, viu? Vamos cantar Bate-bola, 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 Bate-bola Bate-bola, 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 Bate-bola A do que namoré na samba E que deu em uma loucura pega Antes de mesmo te agredirar Se ela tinha compromisso E foi aí que favor, ela tinha o amor Que era um grande, que era um ator Mas naquela do início Que namara na cidadã Aposto dos amigos que tomaram na maior Eu estou reuniço Lutador de campanheira Com o foco que me estudou Tirando desinfluências A tirada de dor Cabara indo na briga A notinha pra puxar Quebrado de dois É a palma da ponte Ela vem, camarada Carola E... A razão A barma da ponte E... 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 Cель-ci-ca E só pra botaria, se não para a terra, só pra botaria A gente não para a terra, só pra botaria Diz a cor do que deixa a rir lá, só pra botaria P根 nutzen tudo pra teste tudo, só pra botaria Só pra botaria... Só pra botaria e tal pra lá da terra, só pra botaria Não tento me cuidar e botaria Sabendo que a gente é mais bela Que tinha um lado ligado na tela Que nunca deu volta, que nunca deu tela Contar ninguém, revelando o segredo Que não se revela, só na portaria Só pra cá vem comigo, mas rola Só na portaria Eu não fui, eu não fui Só na portaria Não te liga a portaria, meu bem Só na portaria Eu não sei que ela Só na portaria Aí, faça o sol maior que eu vou cortar o sol Que o Armindo fez assim, ó